Folha BR em cima da notícia Neste sábado estamos aqui na rua José Galdino Aqui no bairro dos Justinos Vejam vocês a situação desta égua Segundo aqui os moradores Este animal está aqui desde as 3 horas da tarde de ontem, sexta-feira É uma égua que evidentemente está a prenha A reportagem acionou, acaba de acionar a polícia militar Neste horário, que são uma hora e oito minutos Folha BR 5 para as 3 da tarde Outra entrada do Folha BR na matéria do maus-tratos E a chegada da polícia militar Olha aí Vem pra cá Vem pra cá Tudo isso vai ser passar por denegado Eu fui no Marquarela Fui no Marquarela, só foi de compra Passa aqui ficaram 600 reais Só pra fazer uma visita, compra 300 É o preço dele né senhora Ele trabalhou, ele estudou pra isso É o preço dele Você vai amarrar outro cavalo lá de novo? Deus me livre e guarde, nunca mais É um prejuízo do caramba É mais de 2 mil reais Eu estava precisando de sombrir ela com encerado Uma sombra ali ó Botar alguma coisa ali ó Só pra sombrear Isso, alguma coisa assim né senhora Eu cobri ela ontem E hidratando ela até a hora do sacrifício Pelo menos pra ela ter uma morte digna e menos dolorosa né É isso, Folha BR em cima da notícia Uma notícia triste aí Uma situação realmente emocionante aí A comunidade aí tentando reduzir o sofrimento aí do animal A polícia militar aqui presente Fazendo o possível aí pra reduzir o sofrimento do animal Pega um bambu desse de varal Olha, Folha BR em cima da notícia Polícia militar aí Saindo aí em busca do veterinário hein Bom, então eu estou fazendo um registro aqui diante da comunidade aqui Que ninguém da prefeitura vai vir aqui Tá certo David? Esse aqui é o professor Olha só Tchau 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 A gente vê aqui, a gente vê que ela treme a parte. Ela está sem o reflexo. Tem que ter uma lesão na coluna. Vereadorzinho, o que ficou decidido aí, vereador? Então, agora o veterinário veio, o diagnóstico é mais ou menos aquilo mesmo que a gente estava prevendo. Teve uma lesão na coluna, não tem o que se fazer. E é isso, Folha BR em cima da notícia. Esses são os últimos momentos, a gente não vai filmar tudo, mas esses são os últimos momentos aí do animal. O veterinário Marco Aurélio, o doutor Marco Aurélio aí presente, fazendo esse trabalho aí de eutanásia para acabar com o sofrimento do animal. E agora vai ser feita a remoção do animal. pela prefeitura. Como vocês puderam ver, a prefeita esteve presente na companhia do veterinário doutor Marco Aurélio. Foi tudo bancado pelo município. Prefeita, é o município que vai pagar, prefeita? É o município. E a presença fundamental aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fez um belíssimo trabalho aí nessa tarde. Só para dar uma conclusão do que vai ser feito agora. Agora vai ser consultado para Itapecerica da Serra. Essa é a orientação inclusive do próprio delegado que conduzisse... Isso, foi feito contato anterior com ele e ele orientou todo o conselhimento. Para conduzir os proprietários do animal até Itapecerica. Exatamente para registrar o coelho. Muito obrigada. Infelizmente foi uma coisa muito trágica. E o meu coração está muito partido de ver uma maldade tão grande, que para mim isso foi uma maldade. Uma coisinha que é inofensiva. Mas estou feliz com a reportagem. Você fez muito bem o seu trabalho. Se件事情 é muito rapidamente primeiro. Isso mesmo. 역imllenhar vai ser feito sem graça do mic Courtney mesmo. Eu farei um fluxo de cairzinho amanhã assim. Eu fico com a Huawei do algum dia para a sonyão muito forte.